Alimentar O povo solto entregue ao deus da magia País da conspiração São luzes que renovam a vida aberta e falida É tão normal Tudo na contramão Oi! Heróis não fazem mais ilusão Oi! Deixar o super-homem fugir Oi! Heróis não fazem mais ilusão Não fazem, não Oh! Deixar o super-homem fugir Alimentar a quem tem fome é promessa Onde já se viu Criar um submundo, ilha da fantasia Metendo a mão Nos paus do Brasil Ninguém precisa inventar o nome, a miséria Lugar de pobre é no céu Mercado livre, feira de intenções nos espera Não quero mais Heróis no meu gibi Criar o super-homem fugir Oi! Heróis não fazem mais ilusão Oi! Oi! Deixar o super-homem fugir Oi! Heróis não fazem mais ilusão Não fazem, não Oh! Deixar o super-homem fugir Oi! Deixar o super-homem fugir Heróis não fazem mais ilusão, não fazem não Deixaram o super-homem fugir Volta super-homem